Fala pessoal, tudo bem? Com vocês assistindo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo daí, se não, vocês podem resolver caso a tela do seu Samsung Galaxy S21 fique escurecendo, tá? Pra você resolver o seguinte, o que possa ocorrer é que o brilho adaptável deve estar ativado e dependendo do ambiente que você esteja presente, o brilho pode estar aumentando e pode estar diminuindo. Aí pra você fazer o processo pra estar desativando essa função, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nas suas configurações, vai descer até a opção de visor, clicando na opção de visor você vai encontrar com a opção de brilho adaptável, você vai estar desativando e pronto, dessa forma agora o seu brilho vai ficar estavelmente porque você só vai mexer nele manualmente, se quer aumentar você aumenta, se quer diminuir você diminui, não tem dificuldade, tá bom? Então, desculpa, você pode fazer esse processo aqui no seu Samsung Galaxy S21 FE, até o próximo vídeo, né? Aqui dele, espero ter ajudado vocês a resolver esse problema, até a próxima, valeu e tchau pessoal, fui!